Em audiência pública, Comissão de Economia e Finanças apresenta resultado dos oito primeiros meses de 2024. Você sintonizado na TV Câmara Osasco, nós estamos nesse momento participando de uma audiência pública relacionada a finanças. É o segundo quadrimestre de 2024, aliás, o último deste ano, trazendo números exatos daquilo que se arrecada, daquilo que se gasta e, evidentemente, como o dinheiro é aplicado. Nós vamos conversar com o secretário Bruno Mancini, que vai trazer um resumo dessa audiência pública. Nós também tivemos a participação aqui da vereadora Juliana Dati Voz, que ministrou os trabalhos, assim como integrantes da Secretaria de Finanças, que vai trazer um parâmetro e um diagnóstico de como a cidade de Osasco se encontra nesse momento final já, do final do ano, com recursos importantíssimos sendo aplicados das mais diferentes áreas. A Câmara Municipal de Osasco, mais uma vez, presta serviços e leva informação com responsabilidade, trazendo todos os detalhes da audiência pública de finanças, que traz o resultado daquilo que você arrecada, daquilo que você gasta, daquilo que, evidentemente, você consome aqui no município de Osasco. Daqui a pouco, os melhores momentos, com o Bruno Mancini trazendo um parâmetro, um resumo de como está a saúde pública de finanças do município de Osasco. Mais uma audiência pública para a gente discutir a questão de finanças e todos nós sabemos da importância do dinheiro que você, munícipe, deposita para a distribuição de recursos e melhorias na cidade de Osasco. Hoje nós tivemos aqui uma audiência pública que me chamou a atenção exatamente o dinheiro que já foi arrecadado, o que já foi, inclusive, gasto e o que ainda vai ser aplicado. Acho que as melhorias que a cidade vem usufruindo é a relação mais importante de um dinheiro que tem responsabilidade daquilo que é destinado, né, Bruno? É, exatamente. O que eu falei na audiência é um lema para a gente. A gente não abre mão da responsabilidade fiscal, mas de jeito nenhum vai deixar de lado também a responsabilidade social. Todo esse recurso público, esses números significativos que a gente apresenta aqui, só fazem sentido porque, lá no comando do prefeito Rogério Lins, especialmente, é olhando para as pessoas, né, não dá para a gente olhar só para os números, temos que olhar para as pessoas para as quais a gente trabalha. Então eu fico muito feliz de apresentar esses números, os números estão ótimos, mas o mais importante é a gente entender que esses números servem a um propósito muito maior, que é transformar a vida de cada um que mora aqui nessa cidade. Só para deixar claro, porque a cidade de Osasco tem uma arrecadação muito significativa, é muito propagada, inclusive, isso nas redes sociais, na mídia, pelos próprios políticos. Porém, apesar da arrecadação ter um custo, né, com operacional, né, uma máquina pública custa muito caro, na verdade, fazer ela funcionar. E foi adquirido um aditivo que passou pela Câmara, esse empréstimo, né, de mais de 500 milhões, para melhorias também, para compor esse orçamento robusto, mas ainda necessário para algumas ações. Está previsto mais algum aditivo, mais algum empréstimo? Esse vai ser suficiente até o final do ano, porque a gente sabe que o ano já está acabando, e o que já foi determinado é para ser aplicado agora, né? Exato. Esse empréstimo, na verdade, ele vai durar até o ano que vem, né, então a gente tem uma parte dos recursos são aplicados esse ano, outra parte no ano que vem, então, acho que nesse horizonte breve, a gente não tem nenhuma operação de crédito em vista, né, o empréstimo dessa natureza. O que eu fico feliz é que, é como o nosso Serasa, né, na pessoa física, a Prefeitura de Osasco conseguiu adquirir bons resultados financeiros que colocam a gente num score alto, né, então o dinheiro fica mais fácil e mais barato para o povo de Osasco pagar, porque esses empréstimos têm que ser pagos, né, mas são obras que a gente paga em 10 anos, né, então obras que vão ter benefício imediato, né, que vão repercutir em várias gerações, a gente tem três escolas do futuro, uma já sendo construída, né, lá no Jardim d'Ávila, e duas já em vias de contratação, né, a próxima lá no 1º de maio, outra no Rochidale, que vão transformar gerações, e que a gente vai pagar nos próximos 10 anos, ainda tem um período de carência que ainda nem começa a pagar, então eu fico tranquilo, né, e seguro que essas operações de crédito são saudáveis. Deu o exemplo, né, do financiamento habitacional, é mais ou menos assim que funciona na prefeitura, a prefeitura pode fazer empréstimos que são do tipo cartão de crédito ou cheque especial, ou podem fazer financiamento habitacional de veículos, que é como a gente está garantindo essas operações de crédito, que garantem habitação, saneamento, infraestrutura, mobilidade, especialmente educação e saúde para a gente. O Júlio pode deixar de falar também da questão da reforma tributária, que é um desejo, acho que praticamente de todo o Brasil, dos municípios, porque todos nós sabemos que é injusto o valor que é repassado para o Estado e para o município. Estamos falando de um Estado robusto, rico, que é o Estado de São Paulo, e a cidade de Osasco é uma cidade próspera também, carregada muito. Mas, infelizmente, o que retorna ainda é muito pouco, não é coerente o tamanho da cidade. Há esperança de uma reforma, se sente que esse governo vai conseguir pautar no Congresso Nacional para que a gente tenha, evidentemente, esses recursos sendo destinados coerentemente, e assim a cidade pode ainda crescer ainda mais, porque tem cidades menores que arrecada menos, mas o repasso às vezes é injusto, não é, Bruno? Porque a gente vê que tem cidades como Osasco, a própria capital, o Estado de São Paulo, que há uma discrepância tremenda, inclusive na região sul e sudeste, nos repassos dos valores que seriam os mais necessários para o desenvolvimento das cidades. Não, com certeza, né? Existe uma reforma tributária já em discussão no Congresso, uma dos PLP já foi aprovada, falta ainda o segundo ser apreciado, provavelmente até o final do segundo semestre vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, tem eleição municipal, mas tem eleição para a presidência, mesa diretora da Câmara e do Senado, que implicam muitas movimentações no Congresso Nacional. Mas essa reforma foca muito a visão do consumo das pessoas, das famílias e das empresas. Acho que a gente avança muito com essa reforma tributária que está em discussão lá. Só que ela não olha para essa questão que você apontou, Roberto. Ela não olha para essa regra de divisão, de responsabilidade e de receita. Está muito desequilibrado. A União concentra praticamente 70% de toda a arrecadação nacional, enquanto a responsabilidade está muito mais concentrada nos municípios e nos estados. Os estados ainda um pouco menos, em algumas funções específicas, mas predominantemente nos municípios. É no município que as pessoas moram, é no município que as pessoas esperam ter serviços e políticas públicas, e não vem. A nossa sorte aqui em Osasco é que a gente tem uma força de arrecadação própria muito boa, que vai ser deteriorada com essa reforma tributária porque ela migra radicalmente da tributação privilegiando onde a empresa está instalada para onde o consumidor do serviço está instalado. Então, por exemplo, hoje a gente arrecada muito ISS de intermediadoras. O Mercado Livre, o iFood, que estão aqui na nossa cidade, que, como exemplo, o Bradesco, também grande empresa que está aqui, que um cidadão compra um cachorro-quente, um lanche lá no Paraná, e a tributação do serviço que o iFood presta tanto para esse comerciante quanto para o cidadão que pediu lá o lanche, o consumidor, é tributado aqui em Osasco, isso vai migrar para a cidade de destino. Então, onde o serviço vai ser prestado, isso ainda está em discussão de como vai ser feita a reforma tributária. Mas algumas cidades que não têm a mesma força de arrecadação que Osasco sofrem ainda mais, porque são muito mais dependentes das transferências do Estado e da União. E isso é muito ruim para o Brasil como um todo.